Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Internacional deve ter novidade contra o Corinthians. Mano Menezes quer deixar o time mais criativo e deve promover a entrada de Alan Patrick Tópicos como é chamada a torcida do Corinthians? Como eu faço para trabalhar no Corinthians? Como se diz Apple? Como se diz Corinthians em inglês? Como se pronuncia a palavra iOS? Como zoar os corintianos? Em que ano Mano Menezes treinou o Palmeiras? Internacional o que aconteceu em 13 de outubro de 1977? O que é o universo SP? Onde mora Mano Menezes? Por que o Corinthians é preto e branco? Quais as cores em inglês? Qual a maior rivalidade do futebol? Qual é a cor do time do Corinthians? Qual é a idade de Mano Menezes? Qual é o certo corintiano ou corintiano? Qual é o maior rival do Palmeiras? Qual é o nome de abacaxi em inglês? Qual é o rival do São Paulo? Qual o número do Corinthians? Qual o significado Apple? Qual o significado do SCSP do Corinthians? Qual o técnico de futebol mais rico do Brasil? Qual time tá o Mano Menezes? Quantos anos Mano Menezes ficou no Cruzeiro? Quantos títulos tem o Corinthians? Qual os piensosimal? Qual a música de futebol?